Hoje o estúdio tá animado, tem festa de aniversário, tem entra e sai, tá cheio de coisa pra você. E no quadro Defesa do Consumidor, gente, o assunto é escolas particulares. Estamos recebendo, como toda terça, o seu Elcio Schmitz, diretor do Procon de Palhoça. Boa tarde, muito prazer. A Tainá e a Selma, parabéns Selma, por seu aniversário, essa data tão bonita. Diga de passagem, é uma data espetacular, porque o mês de junho é um mês muito bonito. O senhor faz aniversário quando? No novembro. Ah, então ainda tem tempo, ainda vai receber homenagem também. E eu escorrião ainda. Bom, mas vamos falar agora do assunto, gente. Escolas particulares sempre rendem muito problema, muita dúvida. Quais são as principais dúvidas que o senhor encontra lá no Procon de Palhoça, que as pessoas trazem em relação às escolas particulares? Então, Maria Paula, a questão das escolas particulares, nós temos que observar que é um estabelecimento de ensino, mas ele é um prestador de serviço igual a qualquer outra empresa. Sim, existe um contato, né? Perfeito. Além do contrato, existe o Código de Defesa do Consumidor, existe uma legislação federal, que é 9.870, que regula o funcionamento, as normas das escolas particulares. Certo. Como, por exemplo, um aluno que estiver inadimplente, ele não pode ser constrangido, não pode ser retido documentos. Tá, vamos colocar a situação prática na questão das dúvidas, né? Até porque eu tenho amigos, amigas, todo mundo tem filho na escola. Assim, o pagamento atrasado, um mês, dois meses, o aluno não pode ser impedido de entrar no colégio. Não pode, porque o artigo 6º da 9.870, é claro, chama-se sanção pedagógica. Resumindo, ele não pode ser constrangido, não pode ir para uma lista de mural, ele jamais pode receber uma cartinha que os colegas vejam que ele tem que entregar para os pais, que ele está em débito. Isso chama-se sanção pedagógica. Ele não pode ser impedido de frequentar as aulas, ele não pode ser impedido de frequentar a parte de lazer. Mas aí, nesse caso, o senhor Elcio, como a escola procede? Entra em contato direto com os pais? A cobrança, existem meios legais. Tá. Existem meios legais para a cobrança, Maria Paula. A escola pode, inclusive, acionar a própria cobrança extrajudicial através do advogado, mandando uma cartinha para os pais, efetivamente. A criança tem que ser tratada de maneira igual a toda, inadimplente ou não. Ela não pode ser exposta a essa situação, né? Perfeito. Um outro assunto que eu vejo que é relevante, e para você que está em casa nos assistindo, é a questão de material de uso coletivo. Muitas escolas, a grande maioria faz correto, mas muitas foi até, inclusive, alvo de reclamações dos procuros. Aqueles usos material de infraestrutura, que seria giz, corpo descartáveis, papel higiênico. São materiais que seriam para a escola, não para a escola. Eles não podem repassar, isso é abusivo, não pode ser repassado para o aluno. Ah, entendi. A não ser que seja um material pedagógico. Sim, no caso, assim, uma cartolina, um penal, lápis de giz de cera, isso pode. O que pode ser feito para a questão da inadimplência, o que mais chama a atenção, que é alvo, inclusive, de reclamações, é que no final do ano, para a rematrícula, a escola pode, sim, legalmente, negar a rematrícula. Sim. Em função da inadimplência. Mas para o ano letivo, ela não pode cobrar nada. Tá, ele quer, está mudando o ano, ele quer continuar na escola, está inadimplente, a escola pode se negar. Pode se negar, porque efetivamente é um novo contrato. Entendi. Entendi. E a questão, seu Elcio, de uniformes, né? Tem escolas que optam por comprar, ah, o uniforme tem que ser comprado em tal loja, ou o uniforme só pode ser comprado aqui com a gente, isso pode? Olha, a escola não pode forçar, forçar os pais a adquirir o uniforme que ela comercialize, caracteriza como venda casada. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente no artigo 39, mas assim, ela pode indicar um local, mas não pode acondicionar a compra àquele local. Tá. Porque chama-se livre arbítrio, a pessoa pode comprar onde ela achar melhor, com pesquisa de preço. Sim. Nós estamos num país que hoje é capitalista, então o consumidor tem direito à livre escolha. Então não pode ser acondicionado àquele determinado estabelecimento, ou àquela determinada marca, inclusive. Ou um livro de leitura, por exemplo, um livro de leitura que vai ser trabalhado durante o ano, então pode existir isso, né? Ela diz onde tem a loja para comprar, ou as lojas, mas também pode vender na escola com desconto, por exemplo. Aí cabe o pai, a mãe escolher isso. Perfeito, é a livre concorrência. O consumidor, a escola pode até indicar algum local, mas que a pessoa seja livre, se tem interesse, ou de repente ele já comprou um livro até usado de um ano anterior, de um outro aluno. Então isso é livre, é livre concorrência. O consumidor tem livre arbítrio em poder comprar onde ele quiser. Não pode caracterizar. Por quê? O principal é que escola particular, ela vende ensino. A função da escola particular não é vender materiais. Está ótimo, fechou com chave de ouro. Passou rápido hoje o nosso bate-papo. Pois é, quero mandar um abraço para a Brusque que está nos assistindo. Opa, então nosso abraço aí do programa do Lilares. O amigo César, a Letícia, o Arthur, são pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Que bacana, nosso abraço para a Brusque e para todos os 293 municípios catarinenses. Obrigada pela audiência. Obrigada, seu Elcio, até terça-feira. Ok, prazer, é tudo meu. Até mais. Tainá, o que tem de bom agora?